Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para te ajudar a se cuidar. A aula de hoje será focada no glúteos, ajudando a diminuir a celulite dessa região que incomoda tanto nós mulheres. Bora dar um up no seu bumbum? Nesse primeiro exercício, nós vamos fazer o agachamento unilateral e nós vamos precisar de uma cadeira. Vamos lá, Adri? Eu vou ajudar você a se posicionar, apoia os pés em pontinha do pé, vai inspirar, descer o joelho, quanto conseguir subir soltando o ar. Nós vamos trabalhar o fortalecimento da região do core e, claro, a região do glúteos. Inspira, fundo, desce, subiu, solto o ar. Cuidado com os joelhos e o equilíbrio também. Para esse exercício, faremos 3 séries de 10 repetições para cada perna. Continuando aqui nossa aula, o nosso segundo exercício, subida na cadeira. Na sua casa, encoste a cadeira na parede para não acontecer nenhum acidente, tá bom? Vamos lá, Adri? Segura a mão, vamos lá. Põe o pezinho, eleva a perna e volta. Na subida, aperta bem o bumbum. Vai lá, para ativar esse glúteo. Inspira e expira. Inspira e expira. Muito bem! Para esse exercício, faremos 3 séries de 10 repetições para cada perna sem intervalo. Nesse terceiro exercício, nós vamos fazer o agachamento com elevação para trás. Vamos lá, Adri? Apoia-se numa cadeira, inspira embaixo, solta o ar em cima e eleva a perna unilateral lá para trás, trabalhando bem a região do glúteo, tanto na descida do agachamento quanto na elevação para trás. Tá bom? Inspira fundo, solta o ar. Nesse exercício, faremos 3 séries de 10 repetições sem intervalo. E para o nosso quarto exercício, faremos ponte com uma das pernas elevadas. Vamos usar a cadeira, encoste na parede aí na sua casa, eleva uma das pernas, vamos estar deitados no chão, as mãos ao lado do corpo, vai elevar o máximo que você conseguir o bumbum. Isso, a perninha pode ficar retinha a 90 graus, eleva e desce. Inspira em cima e desce, expirando. Não esquece de prender bem o bumbum, aperta o bumbum aí. Vai trabalhar tanto o seu posterior de coxa como o seu glúteo. Para esse exercício, faremos 3 séries de 10 repetições sem intervalo entre as pernas. Para esse último exercício, faremos o glúteo com apoio. Vamos lá? Novamente, precisaremos de uma cadeira. Vamos lá, Adri? Apoie as mãos na cadeira, inspire embaixo, eleva a perna lá para o alto. Sente a ativação dessa região do seu glúteo. Inspira embaixo, solta o ar em cima, uma leve contração do seu abdômen, mantendo a postura. Isso, inspira quanto conseguir, eleva. Para esse exercício, faremos 3 séries de 10 repetições para cada lado. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Foi focada numa região muito importante, os glúteos, que vai ficar muita evidência nesse verão. E para quem perdeu alguma parte da nossa aula e quer conferir as nossas novidades, acesse o site, Facebook ou canal do YouTube da TV Regional. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.